Bom dia a todos, na condição de presidente da comissão especial para acompanhar os desdobramentos da tragédia ocorrida no dia 15 de fevereiro de 2022 no município de Petrópolis, em decorrência dos fortes temporais e contando com a presença dos senhores deputados, deputado relator, deputado Marcos Vinícius, deputada Adriana Baltazar, também dos vereadores convidados, vereador Otávio Sampaio, do município de Petrópolis, vereador Fred Procópio, declaro aberta a reunião que tem como objetivo tratar a seguinte pauta. Item 1, deliberar sobre a realização de audiências públicas no âmbito dessa comissão. Item 2, deliberar sobre assuntos gerais. Como a gente é do conhecimento de todos, a gente já fez três sessões dessa comissão. Nas duas primeiras, nós recebemos aqui autoridades do governo do Estado, também o prefeito. E o único secretário que veio até o momento foi o secretário, o coronel Gil Kempers, da Defesa Civil. Há uma clara tentativa do prefeito de criar obstáculos ao trabalho do Legislativo Fluminense. Isso, inclusive, já foi objeto de deliberação na segunda audiência, em que pese todos os convites que foram feitos para o prefeito Bom Tempo, os secretários municipais, ele insiste em impedir que os secretários estejam presentes conosco. Nós continuamos os trabalhos e em todas as audiências que realizamos havia secretários de Estado, subsecretários de Estado, presidente de autarquias estaduais. Nós dividimos o trabalho da comissão em três momentos distintos. O primeiro deles para tratar exclusivamente das questões relacionadas à assistência social, aos programas sociais, inclusive aluguel social. Num segundo momento, tratar da questão do reequilíbrio da cidade, não só do seu ponto de vista econômico, mas falar ali da AGRI, geração de emprego, da construção, reconstrução da cidade fisicamente. E, num terceiro, e será o último ponto do trabalho da comissão, é tratar, como foi bem ressaltado aqui, de 10 em 10 anos acontece tragédia na região serrana, o que é natural por conta da questão geográfica, da questão de clima. E a gente sabe exatamente que Petrópolis e toda a região estão sujeitos, mas a gente tentar colaborar de alguma forma para minimizar efeitos dessa tragédia, detecção antecipada e outros aparatos de tecnologia que a gente pode tentar ajustar nesse período. Existe, inclusive, fruto da concessão da CEDAI. Existem recursos no Instituto Rio Metrópole que poderia, como o próprio relato do secretário Rio Campos, poderia ser revertido ali para a aquisição de novos satélites, novos aparatos de tecnologia, para que a gente possa passar gradualmente a evitar ou minimizar os impactos e danos dessas tragédias recorrentes na cidade de Petrópolis. Nós ficamos estagnados, como estamos ainda, nos primeiros momentos, que é a questão da assistência e dos benefícios sociais. A gente tem a presença constante aqui da Defensoria Pública, que inclusive respondeu por ofício e mandou mensagem à doutora Luciana, dizendo que está em uma audiência pública em três rios, portanto não pôde vir, mas colocando a Defensoria, desde já, que tem sido uma grande aliada da comissão, à disposição para que a gente possa avançar. A Defensoria relata que ainda há problemas graves no recebimento dos benefícios sociais e dos auxílios de responsabilidade do município, a lista e toda a relação direta com o cidadão é responsabilidade do município e o município ainda continua deficiente nesse processo. Nós realizamos duas visitas técnicas. As visitas foram aprovadas em audiência, nós realizamos a primeira no dia da realização da sessão lá na Câmara de Petrópolis e depois, ao longo da semana, realizamos uma segunda audiência, uma segunda visita técnica, deputada Adriana. Eu até passo aqui às suas mãos o relatório, a ata da segunda visita, utilizando o aparato de... Com o aparato de... Com os drones e os equipamentos de audiovisual que nós utilizamos inicialmente, fizemos a visita exatamente no galpão da Tec Auto, que nós não conseguimos ir por conta do prazo. Nós fizemos a vistoria na 24 de maio, na Rua Tereza, fizemos a vistoria na Washington Luiz, também no sindicato, onde achamos as cestas, que é um absurdo a presença daquelas cestas ali do governo federal. E depois fomos direto para a Câmara Municipal. Então, a segunda ata da segunda está aqui, e aí também vai ser objeto de deliberação nosso aqui para fazer parte do acervo aqui da comissão. E, na verdade, essa audiência de hoje é uma audiência de caráter muito mais interno para que a gente possa deliberar, não só entre nós, mas principalmente também com essa integração, agradecendo desde já a presença do vereador Otávio Sampaio, do vereador Fred Procopio, que também presidem e integram comissões na Câmara Municipal, que a gente possa tentar interagir da melhor forma possível e combinar aqui os próximos passos. Eu sugiro o meu encaminhamento, e aqui a gente continue nessa vertente, até porque o volume de mensagens que chegaram, e acredito que tenham chegado também através dos seus gabinetes, como chegou através dos canais oficiais da Assembleia, é um volume muito grande de pessoas e de representações de associação de moradores, da sociedade civil, todos eles se queixando do mesmo problema recorrente, que é a falta de ação, a omissão, a falta de transparência, sobretudo por parte do Poder Executivo Municipal. Em relação ao governo do Estado, há uma demanda recorrente, que é em relação à Agerio. Quando estivemos com o governador, na comitiva do governador Cláudio Castro, na semana passada, tanto eu quanto o deputado Marcos Vinícius, conversamos com o presidente da Agerio, que, diga-se de passagem, já esteve aqui por duas oportunidades, mas que nos relatou que já teve um investimento de R$ 200 milhões pelo governo do Estado de transferência de recursos para empreendedores na cidade de Petrópolis. Agora, há relatos de empresários da cidade dizendo que o processo foi todo instruído e, momentos depois, receberam a informação que o processo administrativo para a obtenção do recurso tinha sido arquivado, numa decisão monocrática. E outros que estão aguardando essa segunda etapa que foi anunciada pelo governo do Estado no sentido de realizar um novo aporte financeiro junto à Agerio para poder propiciar a continuidade dessas transferências de recursos. Então, é importante que a gente também ouça a Agerio para saber e poder dar uma resposta ao empresário de Petrópolis, às organizações empresariais de Petrópolis, e aquele que está aguardando, que tem um processo tramitando, saber qual a expectativa e, efetivamente, qual o volume de recursos financeiros que serão aportados na cidade, desde já nos colocando à disposição para que, se for necessário, aprovar aqui no âmbito da Assembleia Legislativa alguma suplementação orçamentária que a gente faça e possa fazer através da comissão também, já que é fundamental que, nesse momento, a cidade receba via Agerio. Eu sei que é uma pauta recorrente da deputada Adriana Baltazar para que a gente possa ir. Foi também da deputada Mônica Francisco, que, desde o primeiro momento, já havia cobrado essa questão com a Agerio. Então, que a gente siga não só em cima da Prefeitura, mas que a gente possa fazer essa interlocução nesse primeiro momento com a Agerio. Então, o meu encaminhamento aqui, presidente, até para a gente não prender há muito tempo aqui, é que a gente possa, efetivamente, encaminhar nesse sentido. O primeiro deles é traçar uma estratégia aqui e continuar tentando buscar informação da Prefeitura que não tem absolutamente nenhuma. Eu deixei claro, e quero me ater a isso hoje, deputada Adriana, que, em que pese todas as tentativas de criar obstáculo por parte do prefeito, ele tem uma obrigação objetiva conosco, por parte, pelo menos, no que diz respeito aos 30 milhões de reais que a Assembleia Legislativa investiu. E não adianta o prefeito querer dar conta desse recurso com outros deputados individualmente, porque, a partir do momento, segundo o regimento, que se tem uma comissão especial criada exclusivamente para tal assunto, o foro adequado, obviamente, sempre será o plenário soberano, mas o foro adequado para a prestação de conta, para a oitiva, será a comissão especial, segundo o próprio regimento da Casa. Então, primeiro ponto, eu insisto que nós possamos focar o trabalho, pelo menos no que diz respeito ao prefeito, numa primeira abordagem, aos 30 milhões de reais, porque aquele calhamaço de documentos que ele apresenta... E nada é a mesma coisa. Eu tive o trabalho de ler um por um, assim como o deputado Marcos Vinícius também, acredito que a senhora também tenha podido verificar. É um volume de documentos que não fala nada com nada, um volume de transferências para pessoas físicas, mas ele não especifica ali que título foram essas contratações, qual o critério utilizado, que profissionais... O que a gente tem de relato dos moradores, do cidadão de Petrópolis, é que a prefeitura não tem servidor na rua, a prefeitura não tem servidor atendendo na assistência social, não tem servidor atendendo na defesa civil, e, no entanto, tem um volume expressivo de pessoas ali que receberam do erário municipal. Uma absoluta falta de transparência. Agora, ele precisa dar conta, efetivamente, nesses mais de dois meses, como que ele gastou os 30 milhões da Assembleia. Porque aquelas duas folhas, no meio daquela multidão de documentos, aquelas duas folhas, com números precisos, são números que não são nem quebrados, não tem nem os centavos, os números são precisos. 10 milhões para isso, 15 milhões para aquilo. Tem o prédio que foi levantado pelo deputado Otávio Sampaio, que é uma denúncia muito grave, que também é o segundo ponto que eu gostaria de me ater, porque, segundo o próprio prefeito, está na prestação dele, aquele recurso utilizado para o prédio é recurso da Assembleia Legislativa, então a gente não sabe ainda se foi feito o pagamento efetivo, se não foi feito, em que pé está a situação efetêutica, a situação de documentação do prédio, porque há relatos que é uma herança, é algo fruto de herança, que não tem nem documentação de regularidade fundiária do próprio prédio, saber que termos está se dando aquilo, saber se tem pesquisa de mercado, e saber em que pé está. O que a gente pôde perceber também, depois da denúncia e do relato do vereador Otávio Sampaio, é que também, através de imagens que fizemos, porque estava trancado o prédio, já há reforma acontecendo, inclusive com equipamentos de linha branca, de eletrodomésticos, já dentro do imóvel, ou seja, como isso está acontecendo, em que pé isso está acontecendo. E outra coisa que é mais grave, a gente sabe que tem aproximadamente 2 mil famílias cadastradas para recebimento dos benefícios e auxílios, então aí a gente já depreende que pelo menos 2 mil famílias estão desabrigadas, desalojadas, à mercê de benefício social. Então a gente tem 2 mil famílias numa situação que precisa de apoio do Estado e do município. O prédio, ao que me consta, ele conseguiria abrigar no máximo 40 famílias. Então há 32 unidades, nem 40 famílias. Então há uma discrepância que não chega nem a 1% do valor de família, um pouco mais de 1% do número de famílias atendidas com volume financeiro elevado. Porque, numa conversa muito coloquial, nada formal, com qualquer administrador na seara da infraestrutura, de obras, diz que os valores para a construção, inclusive, de unidades habitacionais é menor do que se pagaria nesse prédio. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, com os recursos que ele diz pagar por esse prédio, num terreno da própria prefeitura, ele conseguiria construir unidades habitacionais ou interagir com os programas de unidade habitacional, de política habitacional do próprio Estado ou do governo federal, de modo a atender com esse recurso financeiro um volume muito maior de famílias. Ou partir para uma outra solução, converter esse recurso em aluguel social, por exemplo. Enfim, a impressão que tenho é que se atenderia um volume muito maior de famílias do que ir fazendo esse investimento, ao meu ver, um investimento nebuloso, esquisito, e que merece que a gente detenha as atenções e que seja objeto da nossa investigação. Então, eu gostaria de encaminhar nesse sentido. deputado, que nós possamos focar, primeiro, na oitiva do prefeito, ainda que ele não queira trazer os secretários, mas ele, pessoa física, ele tem a obrigação de estar aqui prestando contas por ter recebido o recurso da Assembleia Legislativa. E, dois, que a gente possa, já que, em tese, a aquisição desse imóvel se daria com recursos da Assembleia, que a gente possa se ater também em que circunstâncias foi feita essa relação. E, além disso, aproveitar a presença dele aqui para questionar sobre os números, sobre em que pé anda a questão dos benefícios, dos auxílios e outras questões que ele pode, obviamente, dar resposta por ser o chefe do Executivo Municipal e a gente continuar na expectativa de um dia falar com os secretários que, eu repito, encerro aqui minhas palavras repetindo essa minha tese. Quem não deve, não teme. Eu não entendo a lógica de um gestor público municipal impedir que os seus secretários municipais estejam presentes perante qualquer autoridade que quais sejam, ou, melhor, perante a opinião pública, perante o cidadão, a sociedade, para explicar o que está fazendo. O que fica claramente aqui, mais uma vez, que eu ratifico todas as palavras que fiz em face do prefeito, que declarei em face do prefeito, eu não mudo uma vírgula. O papel que ele está fazendo é um papel que a sociedade precisa efetivamente ter atenção e que possa, ela própria, fiscalizar e exercer o seu maior papel de fiscalização, que é de quatro em quatro anos e através dos seus representantes legitimamente eleitos, seja na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal. Então, eu faço o encaminhamento nesse sentido para que a gente possa dar os rumos aqui da audiência e, na sequência, deliberar sobre a segunda ata de vistoria, de visita técnica e, depois, sobre outras eventuais diligências que possamos fazer na cidade de Petrópolis. Passar a palavra para o deputado Marcos Vinícius. Bom dia. Bom dia a todos. Saudar aqui os vereadores de Petrópolis presentes, deputado Adriana. Rodrigo, eu acho que está muito claro esse encaminhamento que você traz para nós hoje. Nós vamos para a nossa quarta audiência, né, Adriana? Eu tenho uma esperança nessa questão da assistência social, que é como eu penso que depois da intervenção da nossa comissão aqui e da Câmara de Vereadores criaram um termo de cooperação entre o governo do Estado e a Prefeitura para o aluguel social, que é o que pode ajudar não só a comissão a entender como é que esse dinheiro está sendo aplicado, a população da nossa cidade a entender, porque, através da Secretaria de Estado de Assistência Social, nós temos informações. Os secretários se disponibilizam a vir aqui, tentam ajudar a Assembleia. eu concordo e acompanho o seu encaminhamento nas demais questões, tanto do prédio, que nós precisamos entender como a Prefeitura utilizou o dinheiro que a Assembleia, que nós, que o Parlamento mandou para Petrópolis por unanimidade já no primeiro dia logo após a tragédia, e saber como foi feita a escolha daquele prédio que nós tentamos visitar ninguém abriu para nós, também não sei por que, se tem a chave, só queríamos visitar o prédio, não consigo entender. Eu de verdade tenho dificuldade, Otávio, de entender o procedimento que está sendo adotado. Então, eu quero acompanhar o encaminhamento de Vossa Excelência e colocar, pedir ao secretário de Assistência Social que, de repente, a subsecretária que vem sempre com ele, pode ajudar a gente a entender um pouquinho mais essa questão do aluguel social, já que tem hoje um termo de cooperação que nós participamos da assinatura. Eu acho que essa já é uma vitória dessa comissão, para que a Prefeitura se entendesse com o Governo do Estado ou o Governo do Estado entendesse o que a Prefeitura de Petrópolis estava fazendo para pagar o aluguel social quem mais precisa. Eu acho que isso é uma pauta boa para nós entendermos na próxima audiência e o resto eu acompanho os pedidos e o encaminhamento de Vossa Excelência. Perfeito. Deputado Adriana Baltazar. Só para registrar, Rodrigo, nós fizemos ainda sobrevoa, Adriana, não sei se já recebeu as fotos. Não pedi a assessoria para encaminhar as fotos a Adriana Baltazar ou a Alexandre e os demais deputados que as imagens ficaram bem esclarecedoras que vale registrar se não fosse a ação do Governo do Estado. Pelo menos 95% das obras que nós vimos são do Estado. Então, a gente tem que cobrar quando tem que cobrar, mas também tem que registrar quando as secretarias do Estado estão trabalhando em prol da cidade. Perfeito. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, vereadores presentes, presidente, relator. Bom, eu voto, será que a gente está votando favorável aos encaminhamentos? Tenho a preocupação de deixar um legado a essa... Eu venho repetindo isso, não é, presidente? Todas as minhas falas aqui na comissão. Porque esse caso de Petrópolis é um caso muito peculiar porque são prefeitos e vice-prefeitos que se revezam há muitos anos. Então, não é um caso que aconteceu agora e caiu no colo dele essa história. Então, isso me preocupa muito. Eu acho que o mínimo que essa comissão tem que deixar de legado para a população de Petrópolis é esse. Quer dizer, há uma responsabilização muito clara desde a tragédia de 2011, pelo menos, 10, 11. Então, eu acho que tem que sair daqui um documento, uma coisa muito forte nesse sentido. E só reiterar, reiterar que quando a gente foi lá fazer a vistoria, o que a gente mais viu de produtivo para a cidade de Petrópolis foram as obras do governo. não sou base do governo, então falo isso com muita tranquilidade. Estou sendo justa aqui de que todos os bairros, todos por onde a gente passou, o que tinha acontecendo, tinha a marca do governo do Estado. E o descaso, por outro lado, de coisas banais, como coleta de lixo e etc. E, é uma coisa que tinha que estar acontecendo, sobretudo nesse momento, pelo menos, para a inglês ver, digamos assim. e a preocupação, como já vai ser encaminhado aqui, que é o que o relator falou, o legado que essa comissão vai deixar, pelo menos, acho que vai deixar outro, é a questão do aluguel social que precisa, porque uma coisa é pensar no todo, mas uma coisa é pensar na urgência daquelas pessoas que estavam ali desesperadas. Inclusive, no começo, a gente achou até um certo exagero, mas depois eu fiquei pensando, gente, eles não têm nada, perderam tudo, perderam pessoas, não seria o nosso desespero também? Enfim, presidente, então, estou aqui para contribuir e favorável aos encaminhamentos de vossa excelência. Obrigada. Obrigado, deputada Adriana Baltazar. quero passar a palavra aqui para o Poder Legislativo Municipal, agradecendo mais uma vez e parabenizando as vossas excelências, tanto o vereador Otávio Sampaio quanto o vereador Fred Procopio, não só pela forma que nos recebeu, a hospitalidade que nos recebeu na casa de vocês, na casa do povo petropolitano, que é a Câmara Municipal, mas, sobretudo, a forma que tem conduzido os seus mandatos no sentido de deixando mais uma vez todas as questões eleitorais, as questões políticas de lado e fazendo um trabalho efetivamente de transparência para a população de Petrópolis. O que eu tenho observado por parte de muitos vereadores na cidade, vereador Otávio, é, em primeiro lugar, uma mudança de postura. Vereadores que eram muito críticos à Prefeitura, hoje se colocam como defensores do Prefeito. E eu percebo até uma certa hostilidade no trabalho da Comissão, porque, depois que nós estivemos lá, eles realizaram, os vereadores realizaram uma outra audiência a portas fechadas. Então, fica aqui o meu registro, deputado Marcos Vinícius. A minha insatisfação com essa postura, em primeiro lugar, que não se pode fazer reunião fechada quando todos são eleitos pela população, pelo povo de Petrópolis. E fizeram uma reunião a portas fechadas, não permitiram que fosse gravado, não permitiram que fosse acompanhado de perto essa reunião, e, mais do que isso, impediram, ou, pelo menos, não sei se foi gravado ou não, se os senhores podem dizer, mas, assim, criaram obstáculos com a nossa presença e, tanto eu como V. Exª, sofremos retaliação e fomos atacados nas redes sociais de alguns vereadores. Eu não estou nem aí para isso, mas é importante registrar. O que me preocupa, desculpa te interromper, presidente, é que muitas pessoas de Petrópolis acharam que a gente estivesse, inclusive, nessa reunião. Pediram, não foi? pediram para a gente deixar entrar, mas nós não fomos convidados. Deputado Marcos Vinícius, eu vou passar a palavra para você. Na verdade, o que aconteceu nas minhas redes sociais, principalmente WhatsApp e Instagram, é que as pessoas esperavam de nós o horário e o local onde seria a reunião. e, em que pese alguns vereadores não tenham gostado do nosso posicionamento e de como nós conduzimos, eu acho que a população está vendo quem é que está trabalhando. Então, para nós é o suficiente. Mas, eu queria também agradecer e parabenizar o trabalho do Fred e do Otávio que estão aqui, se dispuseram a descer e estar aqui com a gente hoje, dizer que a parceria de vocês do Legislativo é muito importante para nós. e essa parceria é que fortalece o nosso trabalho, Rodrigo. Porque, senão, eu tenho, desde o princípio, tem um momento em que nós, como Assembleia e como Legislativo Municipal Estadual, fomos desrespeitados. Esse momento, eu espero o final dessa comissão para registrar em plenário, para que fique registrado nos anais dessa casa, que foi a entrega pelo prefeito da nossa cidade, do relatório sem nada, apenas um deputado. Isso aí não vai sair, não vou esquecer. Isso eu vou levar até o final dessa comissão e por um bom tempo, porque o prefeito Rubens diz o tempo inteiro que se não fosse a ajuda da Assembleia, ele não saberia o que fazer. Ele não tinha como dar o primeiro socorro à cidade. Diz que respeita o parlamento, mas falar até papagaio fala, não é, Rodrigo? Falar até papagaio fala. E vem aqui e toma essa atitude. Então, eu não entendo e quero continuar mais uma vez. Obrigado, Otávio e Fred, pelo respeito. Vamos continuar. Eu acho que o nosso caminho está correto. Nós vamos dar, Adriana, a resposta que a população espera de nós. deputado Marcos Vinicius, deputado Adriana, antes de passar a palavra aos vereadores, faço questão de registrar para que a população de Petrópolis possa, ao final dessa audiência, acompanhar exatamente. Que fique claro, além dos deputados aqui da Comissão Especial, a presença do vereador Fred Procópio, do vereador Otávio Sampaio, que se dignaram a sair de Petrópolis, vir à Assembleia Legislativa, perder uma manhã aqui conosco para, efetivamente, trabalhar em prol da população de Petrópolis. Então, você, morador, cidadão de Petrópolis, empreendedor, você que tem carinho pela cidade de Petrópolis, você entenda quem, efetivamente, no âmbito dos vereadores, está trabalhando pela cidade. Está aqui o vereador Fred Procópio, vereador Otávio Sampaio, conosco aqui, e diligenciando, trocando informação o tempo inteiro em prol de cada um com o seu partido, cada um com a sua vertente política, ideológica, com a sua bandeira, mas, efetivamente, todos irmanados aqui em prol de buscar elucidar as questões que envolvem a tragédia, sobretudo, que diz respeito aos investimentos e, principalmente, as ações para que possa, efetivamente, mudar de alguma forma ou melhorar ou atenuar os danos e prejuízos do cidadão de Petrópolis. Então, parabéns, mais uma vez, à presença de Vossas Excelências. Quero dizer, deputada Adriana, que, além das ofensas que sofremos por redes sociais, como se querer investigar e acompanhar algo de perto, além de ser a nossa função, incomode alguém, porque nitidamente está incomodando alguém na cidade de Petrópolis o nosso trabalho. Deixar claro que, por ocasião da minha ida à Câmara de Vereadores, acompanhar uma audiência, uma tentativa do vereador Otávio Sampaio de fazer com que os secretários fossem ouvidos o que foi, faz parte do regimento, mas que foi objeto de os vereadores tentando dar base do governo que cada vez mais se amplia, os vereadores tentando criar obstáculos para essa convocação que foi proposta pelo vereador Otávio, defendida pelo vereador Fred, que presidia aquela sessão brilhantemente, mas que foi o alvo de obstrução por parte dos vereadores de uma base que, repito, de novo, para você cidadão de Petrópolis, uma base do prefeito que cada vez mais se amplia. Quero entender como que essa base se amplia. O que é que está rolando aí por trás dessa ampliação repentina de vereador que falava mal do prefeito até ontem, que se colocava como investigador, hoje é advogado do prefeito. Eu não tenho papas na língua. Nessa mesma audiência, o prefeito utilizou um capacho dele lá nomeado na prefeitura para me insultar. Isso também está registrado. Então, mudança de postura clara. Teve vereador que nessa audiência fez discurso inflamado, agradecendo a Assembleia Legislativa e depois, no dia seguinte, fez um discurso nos atacando no plenário da Câmara Municipal, nos atacando, dizendo que a gente foi aparecer na cidade ou algo do tipo. Então, é impressionante como aquele velho meme, às 23h59 é um discurso, à meia-noite é outro discurso. Mas isso a população está enxergando. E deixar claro também, deputado Marcos Vinícius, que esse relato que a Vossa Excelência detectou, o prefeito teve a cara de pau de vir a essa comissão, munido do que ele chama de relatório de prestação de conta, que não presta conta nenhuma, esteve aqui conosco, fez o que sempre faz, conta a história de Petrópolis, faz discurso bonito, mas informação que é bom ele não presta. Saiu daqui e foi ao gabinete de um deputado entregar esse relatório, ou seja, num desrespeito à comissão. não que qualquer parlamentar dessa casa mereça e tenha toda a legitimidade de receber os relatórios, sobretudo do recurso que a Lerge empenhou. Agora, num absurdo desrespeito a essa comissão, e fica claro que esse deputado que ele entregou esse relatório, o seu ex-assessor, está nomeado na Prefeitura hoje, ocupa cargo importante na Prefeitura hoje. Então, fica claro cada vez mais, em primeiro lugar, a utilização da máquina desse prefeito, de utilizar os seus capachos nomeados na Prefeitura para ofender deputado, de utilizar sua base política nomeada na Prefeitura para tentar criar algum tipo de estrutura aqui na Assembleia Legislativa em seu favor. Como fica claro, e deixo mais uma vez registrada, a tentativa do prefeito de tentar intimidar a condução dos trabalhos dessa comissão. O fez com o presidente da Assembleia Legislativa, fez com o Governo do Estado, recebi telefonemas de autoridades do Governo do Estado falando sobre o que estava acontecendo aqui na comissão, porque o prefeito anda fazendo pressão política contra os trabalhos dessa comissão, que, ao meu ver, salvo o melhor juízo, configura mais uma tentativa de criar obstáculos ao trabalho da comissão. agora, não vai me intimidar, primeiro que não tenho medo. Nenhum de nós aqui tem medo do senhor Rubens Bontempo. E disse, repito, o que eu penso desse cidadão e o que ele anda fazendo com a cidade de Petrópolis, tire suas próprias conclusões. Passar a palavra para o deputado Otávio Sampaio, para o vereador Otávio Sampaio. Se estiver profetizando, você recebe, não, Otávio? A casa combina com a vossa excelência. Presidente, muito obrigado. Presidente, obrigado. Primeiro, eu quero agradecer a todos os deputados aqui, o presidente, o deputado Rodrigo Amorim, o deputado Marcos Vinícius, a Adriana Baltazar, eu fico sempre na dúvida, porque eu tenho uma amiga que se chama Baltar, no final. Enfim, a todos os deputados da comissão, pelo trabalho que vem fazendo pela nossa cidade lá de Petrópolis, agradecer também a vocês o convite a nós, presidentes das comissões especiais que tratam do mesmo assunto. Eu vou ser breve. Infelizmente, o que eu trago são insatisfações. Lá na minha comissão, que é a Comissão Especial de Transparência, eu já fiz mais de 40 requerimentos com cerca de 300 questionamentos. É muito questionamento. Mas, dava tempo já de resolver. Todas as respostas que Rubens, em bom tempo, dá, todas, são totalmente insatisfatórias. Vêm de forma... É rir para não chorar, porque o negócio é muito ruim. As respostas vêm sempre incompletas ou não respondem um ponto ou respondem o ponto de forma totalmente absurda. Outro dia, eu perguntei lá, tinham quatro pontos, quatro perguntas, e na primeira ele disse que aquela situação dependia de uma elaboração. Aí o ponto dois era se remetir ao ponto um, o ponto três se remetir ao ponto um e o 4.4 se remetir ao ponto um. Ou seja, é assim que chega. E eu fiz uma... Dentro desses requerimentos, pedi documentos, é claro, e na semana passada eu recebi um monte de documentos lá, todos, 100% elegíveis, 100% elegíveis. Um monte de documentos, todos eles elegíveis. Então, hoje, as respostas do prefeito Rubens Bom Tempo à comissão de transparência na Câmara de Vereadores é totalmente nulo, não serve para nada. Não serve para nada. Infelizmente, a gente está trabalhando muito, mas o prefeito não está colaborando em nada. Pelo contrário, só está nos atrapalhando, enviando esse monte de coisa que eu tenho que ler e que não responde nada. Se vier, ler um monte de coisa que serve para alguma coisa, bacana. Agora, eu tenho que ficar lendo aquele monte de baboseira lá ou tentando ler documento elegível. Então, é isso que está acontecendo. Outro ponto é que, por muito tempo, o Diário Oficial tem ficado desatualizado, então, não coloca os gastos no Diário Oficial. E, por consequência, não vai para o portal da transparência. Então, está muito feia a coisa. Muito feia. Aqui eu encerro a minha palavra. Está fácil para ninguém. Está não. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Otávio Sampaio. Passo a palavra para o nobre vereador Fred Procopio. Obrigado, presidente Rodrigo Amorim, deputado, meu amigo. e cidadão metropolitano Nescau, Marcos Vinícius, deputado Adriana Baltazar, vereador Otávio Sampaio, demais integrantes aqui da comissão. Presidente, eu primeiro trazer aqui, aproveitar o âmbito da comissão especial, para trazer alguns números da comissão que eu presido, que é de finanças, infraestrutura e retomada econômica. foram até o momento 14 requerimentos de informação, informação mais técnica, mais focada nos cronogramas de obras, nas obras que estão para serem executadas, nos números que o governo apresenta como sendo os custos, os cronogramas e as contratações emergenciais. Então, 14 requerimentos em torno disso. Parte deles direcionados ao nosso plano de contingência e como ele foi utilizado. Acho que talvez esse seja o ponto mais sensível do governo até agora apontado. A gente tem ali, só para quem está nos assistindo entender, a gente tem um documento elaborado pela própria Defesa Civil dizendo em casos de sinistros, como é o que aconteceu lá, que foi uma forte chuva, inundação, o deslizamento, o passo a passo que nós seguiremos será esse, 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 aquele. E nas respostas do governo a gente vê flagrantemente que isso não foi atendido. Ele submete o que está estabelecido no plano de contingência que era atribuição em especial da Defesa Civil, ele submete ao gabinete de crise e aí a comissão fez um convite ao vice-prefeito que à época era secretário de obras e acumulava a secretaria de ordem pública que é a detentora da CONDEP que é a nossa, como se fosse a CONDURB aqui do Rio, a nossa companhia de limpeza urbana e ao secretário de governo que era o atual presidente do gabinete de crise que é o coronel Simão, aliás, uma figura brilhante, conhece tudo de Defesa Civil para essa próxima quinta-feira às 13 horas na Câmara. A gente recebeu a resposta agora há pouco, o vereador Otávio estávamos aqui já nessa Casa Legislativa quando recebemos a confirmação por ofício do prefeito dizendo que os dois compareceram à Câmara, a convite da Câmara nessa semana para a gente poder bater ponto a ponto daquilo que não ficou claro aqui através dos documentos apresentados. dos 14 requerimentos, sete ainda estão dentro do prazo de resposta. A comissão já tem um calhamaço de papel enorme de quase mil páginas. Temos dois relatores, um é o vereador Otávio Sampaio, outro é a vereadora Gilda Beatriz e mais dois integrantes, o vereador Marcelo Lessa e o vereador Marcelo Chitão. Na última reunião a gente deliberou para fazermos um relatório parcial de 100 dias com aquilo que a comissão já apurou das ações e dos equívocos cometidos ao longo da condução dessa recuperação das chuvas. Alguns avanços já foram feitos, a gente aprovou na Câmara a emenda impositiva, como é na Câmara dos Deputados, então cada vereador agora tem o total de 1,2% do orçamento para a Câmara dividido por os 15 vereadores para apresentar emendas para o orçamento seguinte. Então, é uma ferramenta que dá muito mais autonomia ao mandato do vereador, muito mais força e a gente acredita que com isso vai fazer com que o governo dê resposta nas demandas que a gente tem recebido lá na Câmara. Uma outra matéria que tramita na Casa de Autoria do Orçamento Impositivo de Minha Autoria a emenda impositiva de Minha Autoria o outro projeto de autoria do vereador presidente da Casa Ingo Rames com a minha coautoria e de mais um vereador que agora não me recordo que é o Orçamento Impositivo de Encostas. A gente prevê nessa matéria que ainda não foi ao plenário 2% do orçamento destinado para contenção de encostas e prevenção de desastres. então esses foram dois avanços trazidos por esse trabalho que a gente começou e agora trazer aqui algumas preocupações para dividir com a Comissão da Alerje já falamos disso lá em Petrópolis mas toda vez que eu tenho a oportunidade de estar tanto com a Comissão do Senado quanto com a Comissão da Alerje eu faço questão de dar esse encaminhamento que é o túnel extravasor do Palatinato é uma pauta que me me deixa muito preocupado ali a gente tem dois problemas estruturais um o túnel foi feito para ser uma caixa selada e ao longo dos anos com as habitações chegando ali no entorno o túnel recebeu várias conexões de esgoto e de água de chuva então fica evidenciado que a nossa companhia de águas precisa fazer tanto a drenagem quanto a captação de esgoto dos dois lados do túnel para que o Estado através do INEE possa fazer ali a retificação do rio e a voltar a ser a exercer a função que ele tinha antes e aí já deixo aqui como encaminhamento para a Comissão a parceria com a Genersa o município precisa de uma agência reguladora para regular o serviço da companhia de águas o prefeito Rubens no segundo mandato criou uma companhia municipal de uma agência reguladora municipal perdão mas na época parece que tinha cargo vitalício tinha algumas questões que ficaram meio nebulosas o prefeito atual vice-prefeito que na época ganhou a eleição como prefeito Paulo Mostrand acabou com a com a companhia extinguiu a companhia sem fazer qualquer instalação dela então a gente nem tem uma agência reguladora municipal e também não aderiu a Genersa então a 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 subconcessionária a concessionária a concessionária é a condep do serviço que subconcedeu pragos do imperador então a a condep tem o papel de fiscalizadora mas não tem qualquer corpo técnico capaz de fazer essa apuração de dados e o trabalho mais técnico não só padece de pessoal pra toda a função que ela já tem e ainda assumir isso como também não tem equipamento e tecnologia suficiente pra isso então deixo aqui o encaminhamento pra que o município faça adesão aí a a a enerza e a gente melhora o trabalho da água do imperador já pensando aí como se é uma solução pro túnel extravasor certamente vai ser uma solução pra casos futuros ou pelo menos uma prevenção pra casos futuros de falta de esgotamento sanitário e drenagem de água pluvial outro encaminhamento é o estado reativou o convênio com o ministério de desenvolvimento regional através da secretaria de meio ambiente do estado já deixo aqui meu agradecimento ao ao Tiago Pampolha no valor de 4 milhões e 100 para os estudos de de solução para as enchentes dos rios da cidade em especial a Coronel Veiga o centro histórico e o extravasor que é hoje tudo que a gente vem padecendo era um convênio de 2013 que estava congelado foi reativado agora em 2020 início de 2021 e agora com a visita do governador Cláudio Castro o próprio Max Lemos que agora está de volta aqui à Assembleia e o Tiago Pampolha que também está de volta aqui à Assembleia ambos eram secretários ficou pactuado no Ministério de Desenvolvimento Regional que o recurso viria da execução das obras viria do governo federal então só para a gente ao longo dessa comissão aqui encaminhar isso e firmar esses compromissos para que o Estado toque esse processo até o final junto com o governo federal trazendo aí a solução que a cidade precisa e que em especial o pessoal do túnel extravasor ali da Coronel Veiga tanto pene tem uma um outro encaminhamento que seria aí um pedido que essa comissão encaminhasse já agora um pedido uma mensagem ao governador pedindo uma suplementação orçamentária para a Ageri o desenvolvimento econômico da nossa cidade se dá muito em torno do turismo e até que se dilua toda essa essa imagem de tragédia de tristeza que assolou a cidade certamente o turismo vai ficar prejudicado então hoje os comerciantes do centro histórico em especial da rua do imperador que é a nossa principal avenida montaram as suas lojas de novo depois da primeira chuva de 15 de fevereiro teve gente que inaugurou reinaugurou a loja na sexta-feira já em março um mês depois e no dia 20 domingo voltou a chover e perdeu tudo novamente então não é uma questão mais de boa gestão é socorro de fato e a gente precisa da Ageri suplementando o orçamento dela e abrindo mais crédito para a cidade para que a gente que o nosso comerciante consiga aguentar até que essa imagem da tragédia seja diluída na memória do turista e ele volte para a nossa cidade da minha parte presidente os encaminhamentos são esses agradeço aqui mais uma vez a comissão o carinho a parceria com a Câmara de Vereadores todos os documentos que a comissão recebeu tão disponíveis no site da Câmara Municipal foi disponibilizado também cópias aqui para a comissão para todos os deputados aqui integrantes da comissão para os senadores da comissão especial do Senado que está acompanhando para a Defensoria e para o Ministério Público então a gente está aqui tentando dar a maior transparência ao trabalho da comissão e e a maior celeridade para a gente tentar em 100 dias depois da chuva entregar aí pelo menos um relatório parcial já apontando o que a gente evidenciou seja de omissão ou de ação indevida por parte do governo se é que isso aconteceu obrigado presidente com a palavra a deputada Adriana Baltazar vereador esses comerciantes tiveram alguma linha de crédito alguma a gente teve lá até por parte da Ageri óbvio que com a magnitude da tragédia só ocorrências da Defesa Civil foram mais de 6 mil então comerciantes atingidos só no centro histórico lembrando que teve outros pontos de cheia mas o centro histórico foi o mais o ponto mais emblemático só no centro histórico tinha 700 então quando fala em 200 milhões se você dividir isso para 700 é um número importante é um montante importante já deixo aqui meu agradecimento ao governador Cláudio Castro mas se a gente diluir isso para todo mundo que foi atingido tanto no centro histórico como ali em Correias que já é o segundo distrito mas é o destino do Rio Nogueira que também é terceiro distrito mas já é é o destino do Rio aonde o Rio passou ele transbordou e atingiu comerciantes então a gente tem vários pontos da nossa cidade aí num efeito vamos chamar de efeito de cauda sendo atingidos em vários outros pontos com menor magnitude mas que acabou trazendo prejuízos que a cidade depois de dois anos de pandemia o comerciante não tinha lastro financeiro para aguentar duas pancadas dessas seguidas então a Agerio ajudou e ajudou muito mas a gente precisava de mais um pouquinho para poder cruzar a linha de chegada que é a nossa meta só mais uma perguntinha com certeza porque como vice-presidente da comissão de turismo agora vocês tiveram o evento do mountain bike foi mundial fantástico o evento maravilhoso já estava provisionado desde 2020 entrou no calendário do campeonato mundial desde 2020 aí agradeço aqui o Henrique Avancini que é petropolitano entusiasta da cidade e campeão mundial de mountain bike para a cidade foi fantástico graças a Deus estava provisionado para uma parte da cidade que não foi atingida da chuva foi lá no Cuiabá então não teve ali tanto transtorno mas o nosso turismo tradicional deputada para ter uma noção aqui de ordem de grandeza em 2019 antes da pandemia nós tivemos 465 mil visitantes no Museu Imperial antes da pandemia quando veio a pandemia o museu ficou fechado um ano por determinação do governo federal então a gente perde ali um fluxo importante de gente de consumo e aí quando fala do turismo e fala do consumo não estou falando só da casa de chá ali do museu não estou falando do pipoqueiro da Praça da Liberdade que contrata duas pessoas e trabalham quase 20 horas vende pipoca até 4 horas da manhã eu sei porque eu tenho um vizinho que é pipoqueiro no centro então assim esse é um outro turismo que para a gente é muito importante e que está muito abalado a Rua Tereza em especial todo mundo viu a Rua Tereza lotada de pedra de carro capotado e de lama como é que você convence agora a pessoa falar assim vamos subir Petrópolis para dar uma voltinha na Rua Tereza porque a imagem que está na cabeça é aquela imagem de tragédia e de desastre então a gente tem ali alguns segmentos do turismo o turismo de aventura e tudo acontece para os distritos tem um turismo rural que também está lá na posse está no Brejal que é o maior produtor de orgânico do estado é lá em Petrópolis entretanto a gente tem ali aquele turista tradicional que gosta do centro histórico e esse aí se distanciou da cidade completamente por isso esse reforço aí esse pedido de apoio da Gerri antes de a gente votar presidente rapidamente que o deputado Alexandre Freitas pediu para que nós colocassemos votação só registrar Adriana nós na última audiência eu acho que também foi uma contribuição dessa comissão em parceria com a Câmara de Vereadores a Bauer Fest que é uma festa importantíssima para o nosso calendário foi transferida primeiro para o final de julho agora já um pouco para frente em agosto a cidade de Petrópolis é uma cidade que a quantidade de turistas ela ela já é um pouco maior do que a cidade suporta na questão viária na questão de trânsito com aqueles problemas que aconteceram na Coronel Veiga ali no Aston Luiz a cidade está mais parada ainda então o que eu quero registrar a gente precisa cobrar e ter celeridade na primeira intervenção que é a da Aston Luiz a questão do do Palatinato parece que começou numa obra que só o pré-projeto custa trinta e poucos milhões é uma obra de quase meio bi de reais que é uma obra muito antiga mas eu penso que nós já demos uma contribuição quando demos uma forçada na última reunião para saber o que seria feito com a BamaFest um que o Palácio de Cristal não está pronto dois que a cidade não comporta então assim eu acho que essa comissão já foi criada um grupo de discussão e transferiu a festa acho que é importante a gente registrar que a senhora é presidente da comissão de turismo e para você ver como é vice-presidente da comissão de turismo é presidente é deputado lá na paz tem uma crítica que a gente precisa se ater também que transferir a BamaFest para um outro momento de feriado é uma estupidez porque o feriado a cidade já recebe naturalmente um volume de turistas então porra levar a BamaFest para o feriado é mortal para a rede hoteleira para o setor turístico porque está matando um momento que naturalmente a cidade já receberia um volume de turistas permite uma parte só para a gente para a BamaFest para a Fletcher tem dois fatores esse que o presidente Rodrigo Marinho apontou de ter trocado a data o fato de ter trocado duas vezes também é um problema porque as agências de turismo vendem pacotes então você fala meio do ano eu quero ir a Petrópolis a pessoa compra e já começa a pagar quando você troca a data você tem que combinar com o cara que comprou o pacote e dizer para ele meu irmão vai ser não é agora não é daqui a 30 dias para saber se ele tem a disponibilidade de ir a agência de turismo tem que devolver o dinheiro dele caso ele não possa ir porque foi vendido o pacote da BamaFest se ela não vai acontecer naquela data ele não tem disponibilidade na data que o município marcou a agência de turismo tem que tem que devolver isso a ele e sem falar no estrangulamento do calendário de eventos da cidade que tem outros eventos que acabaram ficando enforcados como por exemplo a Bunkasai que é do colono japonês tem a Serra Cerata que acontece em setembro então o calendário está sendo todo espremido de forma a estrangular outros eventos que estavam ganhando corpo a Bunkasai era um evento pequenininho seis, sete anos atrás era um negócio muito pequeno foi ganhando corpo foi ganhando espaço no calendário da cidade foi uma festa que foi crescendo e hoje todo mundo já sabe a data nunca sai já sabe quando é que vai começar e isso acabou sendo tudo alterado então é uma é importante a festa acontecer mas para o turismo como a senhora bem sabe precisa de previsibilidade as pessoas não é para o turista local esse evento esse é um evento até no governo do prefeito Bernardo isso foi bem trabalhado que é explicar para o cidadão petropolitano que ele vai pegar mais trânsito mas que todo mundo vai ganhar mais dinheiro esse evento aqui é um evento para a gente trazer dinheiro para a cidade então causa um pouco de transtorno mas é um transtorno remunerado e isso aí a cidade entendeu bem e se apropriou muito bem disso tanto é que o Natal Imperial foi realizado de novo em 2017 e virou o principal evento da cidade em dois anos hoje é o principal evento da cidade perfeito bem aí fazemos a palavra deputado Alexandre então vamos agradecer a presença do deputado Alexandre Freitas e botar em deliberação o seguinte a realização de audiência pública no âmbito dessa comissão para a próxima terça-feira que dia é terça-feira dia dia 17 então ó deliberação sobre a realização de audiência pública para o próximo dia 17 terça-feira com os seguintes convidados eu sugiro que nós convidemos mais uma vez os secretários municipais mesmo já sabendo de antemão que ele não vai permitir que os secretários venham porque fica mais claro e evidente as inúmeras tentativas de criar obstáculo o trabalho da comissão mesmo já sabendo a gente convida novamente convida os secretários municipais aquele rol de secretários que nós estamos tentando chamar desde o primeiro momento aqui na audiência faço aqui um encaminhamento para que a gente faça uma convocação do prefeito ou seja e na convocação do prefeito fique claro fique claro que é para prestar esclarecimentos sobre a utilização dos recursos aportados pela Assembleia Legislativa que aí cria uma vinculação conosco diretamente e a missão do Parlamento Fluminense de querer saber onde está sendo empregado o nosso próprio recurso então o encaminhamento é pela convocação do prefeito e no ato de convocação com o objetivo claro de prestar esclarecimentos sobre os recursos da Assembleia ofertados pela Assembleia Legislativa no mesmo momento surgiram aqui três ingredientes novos aqui três fatos novos primeiro eu sugiro que atendendo ali uma solicitação está aqui o gabinete da deputada Mônica Francisco deputada Mônica Francisco tem batido na tecla da AG Rio quando nós estivemos lá já escutamos relatos que já foram 200 milhões aportados pela AG Rio e tem gente na fila ainda para receber e pessoas que tiveram o processo arquivado conforme nos noticiou aqui o vereador Fred Procopio então a ideia é de fazer o convite para que a AG Rio esteja presente na audiência da mesma forma a assistência social do governo do estado conforme solicitação do deputado Marcos Vinícius para que a gente possa entender o quanto avançou essa questão da união de forças do estado com o município e por último a solicitação do vereador Fred Procopio no sentido de que tenhamos aqui a Genersa presente também para que possa falar sobre o túnel extravasor e o que tem feito a Genersa sob o ponto de vista de atuar como agência de saneamento no município de Petrópolis então o encaminhamento é pelo seguinte é pela realização de audiência no próximo dia 17 de maio de 2022 no âmbito dessa comissão como convocado o excelentíssimo prefeito municipal o senhor Rubens Bontempo para tratar para prestar esclarecimento sobre os recursos da Assembleia Legislativa aportados no município de Petrópolis convidados os secretários municipais os mesmos das audiências anteriores como convidados e como convidados a Genersa a Secretaria de Estado de Assistência Social e a AGRI como vota deputado Marcos Vinícius favorável presidente permite uma parte presidente só para esclarecer a Genersa é a agência reguladora aqui do estado que o nosso município ficou há anos de fazer adesão e não aderiu então eu queria pedir a vossa excelência que encaminhasse águas do imperador tivesse presente que é a nossa companhia de águas e a Genersa para falar do trabalho que é possível fazer de fiscalização sobre a água do imperador então retomando aqui o processo de votação incluir águas do imperador para estar presente aqui conosco para tratar do tema do túnel extravasor e outras medidas relacionadas ao saneamento então incluir no encaminhamento aqui de votação águas do imperador conforme solicitação do vereador Fred Procópio então como vota deputado Marcos Vinícius relator favorável como vota deputado Alexandre Freitas favorável a ambas as proposições como vota deputada Adriana Baltazar favorável presidente o meu voto também é favorável então por unanimidade aprovada a realização de audiência com convidados e convocado além disso deliberar aqui sobre a ata da segunda visita técnica para que possa fazer parte aqui do acervo da comissão e deliberar também a realização de novas diligências no município de Petrópolis como vota deputado Marcos Vinícius favorável como vota deputada Adriana favorável deputado Alexandre Freitas favorável eu também favorável por unanimidade aprovado então mais algum deputado que quer fazer uso da palavra só para registrar a gente pegou aqui a data entre 2 e 28 não tem feriado tiraram de setembro só colocaram o dia dos pais no meio da Bauerfest e só para registrar deputado Adriana no Cuiabá onde foi o mountain bike agora foi onde aconteceu a catástrofe em 2011 uma cidade se recupera se reinventa e é assim que esse é o nosso papel aqui ajudar a Petrópolis se recuperar e se reinventar e termos como tivemos também o Rock in the Mountain que foi um sucesso total em Itaipava a cidade tem essa vocação e nós precisamos acelerar para que seja o mais rápido possível por isso a minha pergunta que até parece fugir do assunto mas a gente sabe a importância do turismo para a retomada da cidade deputado vereadores Fred Procopio Otávio Sampaio quer fazer uso da palavra Presidente só agradecer aqui o carinho da comissão o espaço as excelências estão intimados estaremos aqui com o maior prazer agradecer o carinho com a cidade de Petrópolis a preocupação com tudo que a Alerj encaminhou de recurso para lá por ajudar a gente nesse nosso papel local de fiscalização do uso do recurso e dizer que a cidade está de portas abertas de braços abertos para recebê-los em qualquer circunstância obrigado mesmo já sabendo vereador Otávio Sampaio obrigado presidente queria agradecer novamente o convite por estar aqui a forma como estamos sendo tratados toda a preocupação e o excelente trabalho que os deputados estão fazendo agradecer ao vereador Fred também porque eu sou relator da comissão que ele preside que é essa de infraestrutura finanças e retomada econômica da cidade e antes de terminar minha fala reiterar a preocupação com a de Rio só para ficar bem marcado está todo mundo preocupado com isso com a de Rio e a questão do turno extravasor e parabéns pela indicação para a questão de convidar a água do imperador porque é realmente necessário e é isso muito obrigado a todos os deputados muito obrigado presidente obrigado vereador parabéns mais uma vez pela postura e condução de vossas excelências em todo o pós-tragédia pela presidência das comissões no âmbito do legislativo municipal e pela interlocução permanente conosco pedir à secretaria de comissões que por favor publique no diário oficial a ata da segunda vistoria técnica exemplo do que já fizemos com a primeira que possa tornar público também essa segunda vistoria já integrada aqui ao acervo da comissão pedir também que convide externos convites da realização da audiência a câmara municipal como um todo nós já sabemos quais são os vereadores que vem mas que fique claro que a câmara como um todo está sendo convidada todos os vereadores que querem estar presente terão assento direito a voz direito a fala aqui conosco além da sociedade civil das associações que sempre estão presentes e que possa fazer também um esforço de convidar as associações comerciais e empresariais da cidade de Petrópolis que são os principais clientes aí da da Agerio então se puder fazer essa inclusão e aí os vereadores poderem interagir conosco aí se pensar em alguma associação específica e tal fiquem à vontade para que a gente possa não só externar nos nossos canais na própria assembleia mas fazer o convite formal para que eles estejam presentes o mandato da deputada Mônica Francisco também que tem uma boa interação com as associações de moradores com as representações da sociedade civil também importantes sempre estão presentes conosco lembrando que será uma audiência transmitida pela TV Alerj de portas abertas para qualquer cidadão petropolitano e do Rio de Janeiro que queira estar conosco será muito bem-vindo terá direito a voz também então não havendo mais nada a tratar agradeço a presença de todos está encerrada a sessão até terça-feira e aí e aí Legenda Adriana Zanotto